Bora, galerinha, voltando. Voltei, tia. Eu já voltei, tia, eu já voltei. Eu já voltei. Voltei, tia. Ok. Cadê todo mundo? Vamos. Nicole, vamos. Nicole, a gente encontrou o tempo. E a amiga, 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 todos, está aí? Nicole, está aí? Davi, Curvão, vocês estão participando direitinho, está entendendo? Responde para a tia. Davi, Nicole, Yasmin, Miguel, Maria Luíza. Todo mundo participando, ouvindo? Sim! É, só dizer que está ouvindo, essa galerinha que eu chamei. Estão ouvindo a tia? Davi, Nicole, Yasmin, Miguel, Maria Luíza? Não estão me ouvindo, não, né? Maria Luíza, você me ouve? Sim, eu não estou ouvindo. Então, a tia Rita está perguntando se Davi está ouvindo ela, se Nicole, a tia Rita precisa saber. Tia, voltei! Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Todos pegando essa folhinha aqui. Olha que linda! A folhinha da onça. Olha que folha linda, olha que onça linda. Muito bonita. Isso, Gabriel. Tu mesmo. Miguel, achou? A folhinha da onça. Então, nós aprendemos palavrinhas com MP e MB. que antes de P e B, a gente só usa que letra? Quem vai falar para a tia? Nós acabamos de aprender? Antes de P e B, a gente só usa a letrinha M. M de mamãe. M de mamãe. Então, repetindo. Antes de P e B, a gente usa M de mamãe ou M de naná? M de mamãe. M de mamãe. Então, nós descobrimos isso. Que antes de P e B, a gente usa a letra M. Boa tarde, Eric. Tudo bem com você, meu amor? Nós estamos nessa página aqui. Aí, é a sílaba do índio, da onça. Vamos ver com a tia? Boa tarde, meu amor. Tudo bem com você? Pita, desculpa que eu não vim na aula. A casa que voltou aqui a minha luz. É, hoje está difícil. Igual sexta-feira. Tem amiguinhos que não conseguiu entrar. Tem problema não, tá, meu amor? Porque o estudo que chegou, se você for essa folhinha aqui, eu acho que é difícil. Vamos ler com a tia? Vamos ler a família da onça com a tia? Vamos ler aqui com a tia? Qual é a família da onça? Não. Repetindo com a tia. Vamos lá. Repetindo com a tia. Qual é a família da onça? Repetindo. Repete com a tia. Qual é a família da onça? A onça. A onça. A onça. A onça. A onça. Muito bem. Vocês pegaram essa folhinha? Põe o nome e a data de hoje. E para a aula. Dias ali também. Ok. E dia hoje? Alguém sabe? Lembra? Hoje é dia 16 de novembro, dia 16 de novembro. Tudo bem? Vocês vão escrever para a aula. Para a aula. Todos estão nessa folhinha? Estão? Sim. Então, olha só. Então, vamos comprar. Quem não está, pega a folhinha. Só quem não tem. Mas pode acompanhar aqui que eu estou colocando. Então, nós aprendemos palavrinhas com MP e MD. Vamos brincar rapidinho? Vamos ver quem vai ser rápido. Eu quero uma palavrinha com MB. Vamos ver quem vai falar primeiro. M. Com MB. Uma palavrinha com MB. M antes de B. Rampa. Pulando. Rigo. Rampa. Rampa. Aqui eu não ouviu. Uma palavrinha. Antigo. Antes de B. Antes de B. Que tem a letrinha M. Bom, bom, bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, bom. E antes de P. Uma palavrinha. Parabéns, Miguel. E antes de P. Que tem a letrinha M. Vamos lá. Uma palavrinha. Que a gente aprendeu agora. Que a gente aprendeu agora. Nós estamos falando de palavrinhas com M antes de P. Matheus, fala uma palavrinha com M antes de P. Bomba. Com M antes. Ambulante. Maria Eduarda, qual que você está falando? Bomba. Bomba. Bomba é antes de P. A. Bomba. Bomba. É antes de P. Bomba. Antes de P. Antes de B. E bomba também. Então, pode ser Campo. M. P. Nós já aprendemos essas palavrinhas. Agora, nós vamos aprender palavrinhas com N. Da família da onça. An. Em. In. On. Um. O letrinha N. Então, a gente sabe que antes de P e B. A gente só escreve com que letra? M de mamãe. Ou N de naná? M de mamãe. M de mamãe. M de mamãe. M de mamãe. Ótimo. Parabéns. Parabéns. M de mamãe. M de mamãe. Muito bem. Vocês aprenderam. Agora, vamos ler essas palavrinhas aqui. Aqui está escrito assim. Pinte os desenhos. Que desenho é esse? Vamos começar. Vocês vão pintar quem? Pinte. 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 Tem amiguinhos Que não está participando Daqui a pouquinho vai falar assim Tia Rita Você está de folha Tia Rita Qual é a página? Vamos prestar atenção Leia as palavras Eu estou sem folha Então Tia Rita vai colocar aqui para você Meu pai vai pegar Amanhã Nicole, a tia Rita está colocando Aqui para você Para quem está sem a folhinha Vamos fazer essa leitura Mateus A galerinha toda Miguel Isabela, Davi Vamos fazer a leitura silenciosa Que já já Eu vou pedir para ler Então essas palavrinhas aqui É com a letra N Nós aprendemos que Antes de P e B A gente só escreve com N de mamãe Agora nós vamos aprender As palavrinhas que a gente escreve com N de nanar Então a gente nunca vai esquecer Por quê? A gente sabe Que antes de P e B A gente só usa N De mamãe E o restante das palavrinhas A gente usa com a letra N Vamos treinar Vamos treinar Que a tia Rita vai pedir para ler Tem Uma Duas Três Quatro Cinco fileirinhas Vou pedir para ler Deixa eu ver quem vai começar Vamos treinando Gabriel vai treinar também Isabela Isabela Eric vai treinar também Maria Luisa Rafaela que eu não estou vendo mais Eu acho que a Rafaela não retornou Deve ser o problema da luz Yasmin também vai ler Nicole se eu conseguir colocar bem pertinho Eu vou ver se você consegue ler E o Davi também A galerinha que está sem folha Maria Luisa Está com essa folhinha? Que eu vou pedir para ler Vamos começar Vamos começar Espera aí Só um minutinho Que eu vou pedir para ler Primeira fileira aqui Pode começar a ler Essa primeira fileira aqui E vocês vão acompanhar Maria Luisa Pode começar Maria Luisa Pode começar Essa primeira fileira Tá bom Primeira ou segunda? Essa aqui A primeira A gente está iniciando com você Endereço Endereço Elefante Bandeira Contenta Montanha Parabéns Maria Luisa Vocês perceberam? Essas palavrinhas são escritas com N de mamãe Ou N de naná? Quem vai responder? N de naná N de naná Agora, Matheus Matheus, você vai ler a segunda Para a tia Domingo Balança Antigo Fazenda Pintura Ok Parabéns Parabéns Davi, você quer ler alguma? Dá para você ver a terceira? Você está sem folhinha? Então, lê para a tia a terceira A terceira? Não, essa aqui Essa aqui Essa aqui Não, aqui Davi Ah Ah, tá bom Domingo Não, tudo Não, a sequência aqui Aqui Vento Vento Porto Gente Vente E Volta a última que não dá para ele ver, tia Vai mais para baixo Vente Repete Repete para a tia agora tudo Repete tudo Vente Vento 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 Ponto Dá para entender direito Gente Gente Vai para baixo Não consigo ver Para baixo Ae Vente Vente Ok Agora é a vez de Gabriel Aqui, Gabriel, onde está? Você tem por aí, não tem, Gabriel? A última Pode Você tem essa aqui, né, Gabriel? Vamos ler Você sabe, Gabriel? Vento Canto Continua Ele sabe Vente 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 Lindo. Vai, Bela. Você pediu para ler a última. Onça. Agora lê para a tia Rita. Mateus, lê a primeira. Primeira fila. Endereço. Elefante. Bandeira. Contente. Montanha. Lê a segunda. Domingo. Balança. Antigo. Fazenda. Pintura. Miguel, lê o terceiro. Vento. Lê o terceiro. Bate o dedinho. Quer ler? Vento. Ponto. Você sabe. Vai lá. Coragem. Quer ler não? Lê para a tia. Terceira fila. Onde está a tia? Ponto. Lê. Quer tia? Lê para a tia. Terceira fila. Você está nessa folha? Aqui, ó. Terceira. Lê para a tia. Eu não tenho. Ah, com folha também? O meu pai esqueceu de imprimir. Ah, ok. Então, Lê Yasmin e você? Lê a terceira fila. Vento. Yasmin. Yasmin também não está na salinha? Vitória, você? Sim. Então, Lê Yasmin. Espera aí, Vitória, um pouquinho. Vai, Yasmin. Lê a terceira fila. Onde tem vento. Vento. Começa aqui, Dicílio. Vento. Vento. A palavra que é a tia. Vento. Vento. Ponto. Gente. Gente. Você tem que falar alto. Vento. Vento. A gente está com a tia. Vento. Pronto, tia. Vento. Ok. Vento. 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 Gente. Agora, quem vai ver pra mim a tua história? Ele está com o meu pão aberto e peça um pouquinho. A quarta, né, Fim? Isso. Isso. Vento. Porto. Porto. É porto. Gente. É a quarta história. Ganto, onze, é quarta. Ganto, on, on, je, bento. Onze, bento, cansa. Lindo. Lindo. Agora a última. Maria Eduardo, quer ler? Quem quer ler? É. É. Vai, Éric. Éric. Vai, Éric. É. Aújo. Anjo. E já ouviu. Angu. U. Anda. Anda. Chá. Onda e onça. Anjo, angu, anta, onda e onça. Então, nós aprendemos palavrinhas com MP e MB. Apreve com M. Aprendemos. E aprendemos agora as palavrinhas com AN, EM, IN, ON, UNDE. IN, JO, ON, SA, DEM, T, DEM, T. Depois, vocês vão pintar. Depois, vocês vão pintar. Aqui está pedindo para pintar. Mas vamos primeiro fazer as outras atividades. Virando a folha. Aprendemos palavrinhas com AN, da letrinha A. Agora, vamos para a letrinha AN com M de mamãe. Então, vocês já sabem que é AN, DE, P e B. Vocês vão perceber que... O AN, EM, IN, ON, UN são palavrinhas AN, DE, P e AN, DE, B. Vamos treinar, que eu vou pedir para ler. Nome, data... Dia 16, turminha 13T, professora Rita. Qual é a disciplina, galera? Qual é a disciplina? Gente! Português. Então, às vezes, as palavrinhas que tem aqui em cima, aqui embaixo. Vamos treinar, que eu vou pedir para ler. Quem está sem folhinha, a Rita está colocando na tela. Está dando para ver quem está sem folha? Está dando para ver? Sim! Ótimo! Parabéns! Quem está sem folhinha, está participando. É só olhar aqui na tela da tia. POM, BÁ, AN, EM, IN, ON, UN. Palavrinhas antes de P e B. A gente só escreve com a letrinha M, de mamãe. Vocês são muito espertos, hein? Aprenderam muito fácil. Se der tempo, eu vou fazer um ditado. Palavrinha secreta. Já, 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 vou fazer uma palavra secreta. Já, já. Para vocês descobrirem. Já, Rita. Oi, amor. A gente aprendeu rápido, porque a gente é uma professora maravilhosa. Será que a gente vai aprender rápido? Ai, meu Deus. Que elogio maravilhoso. Mas vocês que são espertos mais, são inteligentes, participativos, por isso. Obrigada, Vitória. Vocês que são lindos. Tem aí, ó, uma mãe, um pai ao do lado, uma tia, ajudando junto com vocês, essa parceria linda. Vamos lá? Quem quer ler a primeira? Eu, tia. Pode começar, Bela. Bela, você está demais. Demais, maravilhosa. Participativa. Vai lá. Só fala um pouquinho mais alto, tá, Bela? Participativa. Pode começar. Só fala um pouquinho, lê um pouquinho mais alto, tá? Só um pouco. Homem. 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 Tempo. Tempo. Muito bem. Campo. Homem. Bomba. Tombo. E tempo. Eu acho que eu fiquei congelada aí. Não estou congelada? Mas vocês estão no meio? Sim. Sim. Eu estou te ouvindo. Mas eu estou congelada. Não estou? Congelada? Sim. Estou congelada. Estou congelada. Vamos lá. A segunda. Estou te ouvindo. A segunda. Estou congelada. Por favor. Por favor. Vai, a Júlia. Pode começar. Carimbo. Assim. Pombo. Impossível. Jardim. Então é carimbo. Assim. Bombom. Impossível. E jardim. E a última. Quem vai ler? Quem dá no ler? O que quer ler? Que eu congelei aqui. Não dá para ver, né? Quero ler. Dá o ler, Maria Eduarda. Car... Car... Campo... Tambor... Tambor... Homem... Não, Maria. É o... A gente falou assim. Valeu mesmo. É tambor... Atu... Tambor... Atu... Atu... Rampa... 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 Sim... 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 Bolo... Simbolo... Simbolo... Põe o dedinho na primeira. Lá na primeira. Daqui eu estou olhando quem está participando. Deixa eu ver. Quem está com o dedinho? Estou vendo o Gabriel. Estou vendo o Matheus. Estou vendo o Vitória. Mas não estou vendo o dedinho. Deixa eu ver quem está acompanhando. Olhando para a folha. Comecei. Campo... Homem... Tempo... Carimbo... Assim... Bombom... Impossível... Jardim... Tambor... Atum... Rampa... Símbolo... E sombra... Eu continuo congelada. Não continuou? Sim... 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 A gente está congelada, mas eu estou te ouvindo. Mas vocês estão me ouvindo. Então, já que eu estou congelada, Davi, você quer ler alguma palavrinha que está aí na tela? Você quer ler alguma fileira? Está dando para você ver? Então, lê. Escolhe uma fileira e lê. Que a gente acompanha a fileira. Eu também. Matheus. A primeira? Pode ser. Tá. Campo... Campo... Homem... Bomba... Tom... 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 Tempo. Repete. É. Com... Campo... Homem... Bomba... Tom... 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 Tempo. Tempo. Muito bem. Muito bem. Agora, vocês vão fechar a folha para abrir novamente. Vocês vão abrir na terceira folha. Porque vocês não estão me vendo, não é? Eu vou tentar mostrar pela câmera. Estão vendo a minha câmera? Não. 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 Localiza aí. É a câmera do quadro. É a câmera do quadro. E a câmera do quadro não dá para eu ver. Então, faz. Achei. 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 Que barulho é esse? Pode. Vocês vão para a terceira folha. M ou M? É a terceira folha. Pegue na terceira... Fecha a folhinha. Fecha. E abre na terceira folha. É antes de dar uma... Eu queria pegar o seu lado. Eu queria pegar o seu lado. Eu queria pegar o seu lado. Gente, é que é pau? Eu quero fazer um pepezinho. Olha aqui. Quem está conseguindo ver pela essa câmera? Eu não. Não, a gente está. Eu estou perdiçando. Vamos. Pegando a folha, é a terceira. Onde é que tem M ou M? Deixe aqui. Saiu. Caiu a internet. A internet caiu. E a internet caiu. Ela saiu. Boa tarde. Vamos esperar um pouquinho que eu acho que a Tia Rita caiu. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Certo. Temos que ficar no rosto de novo. Vai ver isso. Seu apigado. Tá fazendo um pouquinho de cheio. 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 Tá fazendo um pouquinho... Tá fazendo um pouquinho de cheio. Põe a data. Tá fazendo um pouquinho de cheio. Tá fazendo um pouquinho de cheio. M ou N? Vamos nós. Vou ler pra vocês. M ou N. Atenção. Se vocês querem me acompanhar... Eu vou ler as palavras e vocês vão assinalando. Acho melhor colocar o dedinho aqui. Olha aqui. Põe o dedinho. Aí eu vou ler assim. Depois eu vou ler assim. Assim. Aí vocês vão ver. Vocês vão ter que colocar. Letrinha. Letra N de mamãe. Letra N de mamãe ou N de naná. Ou N de naná. Tudo bem? Posso iniciar? A tia Rita vai ler as palavrinhas. E vocês vão colocar. N de mamãe ou N de naná. Tá bom? Põe o dedinho na primeira. Que vocês vão ter que colocar. Letrinha N de mamãe ou N de naná. Vou começar. Então, boa. Estou na primeira. N de mamãe ou N de naná? N de mamãe. Então, pode colocar o N de mamãe. Se colocar o dedinho, vocês não vão se perder. Cadê a galerinha? Estão com o dedinho? Então, vou ler a primeira. Tambor. N de mamãe ou N de naná? N de mamãe. Parabéns. Agora, a próxima palavrinha. Bão cor. N de mamãe ou N de naná? N de naná. N de naná. N de naná. Ok. Vou ler a terceira. Tampa. N de mamãe ou N de naná? N de mamãe. N de mamãe. N de mamãe. Nossa, vocês são demais. Campo. N de mamãe ou N de naná? N de mamãe. Parabéns. N de mamãe. N de mamãe. Agora, eu vou para a segunda. Vou para aqui. Para a segunda fileira. Limpo. N de mamãe. N de mamãe. merenda. Merenda. N de mamãe ou N de naná? N de naná. Parabéns. Laranja. N de naná ou N de mamãe? N de naná. N de naná. Parabéns. N de naná. Agora, é a última fileirinha. Bambuzal. N de mamãe. Parabéns. N de mamãe. Temporal. N de mamãe. N de mamãe. Parabéns. N de mamãe. Lombo. N de mamãe. N de mamãe. N de mamãe. Imundo. N. N de naná. N de naná. N de naná. Muito bem. Olha como ficou. Parabéns para vocês. Estão participando. Número 2. Leia as palavras. E numere os desenhos de acordo com elas. 1 é o quê? 1. Vamos participar. Número 1 é o quê? Gamba. Gamba. Então, número 1. Vocês vão colocar onde está a gamba. O que está escrito no 2? Bom bom. Bom bom. Bom bom. Então, no número 2, vocês vão colocar onde está o bom bom. Número 3. Eu já falei. 3. Está escrito o quê? Número 3. Está escrito o quê? Tampa. Tampa. Então, no número 3, a gente vai escrever Tampa. Olha, eu daqui estou vendo uma galerinha brincar. Vamos participar. 4. É o quê? 4. Lembra 5. Bombeiro. Bombeiro. Eu vou numerar 4 de salbombeiro. E 5. O quê que está escrito? Empada. Empada. Vão numerar onde está a empada. E número 6? E a gente vai chamar. Agora é a empada. Pomba. Pomba. Repete. Pomba. 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 Vocês vão colocar o número 6. Onde está a pomba. Vamos fazer a correção. Olhando aqui para a tia. O quê que vocês perceberam nessas palavras aqui? Deixa eu pedir a Esther. O quê que vocês perceberam em todas essas palavras aqui? Que é comum a todas. Todas as têm... Todas as têm... O quê? Todas as delas têm M no meio. Todas as delas têm M no meio. Muito bem. Todas as delas têm M no meio. Por quê? E antes tem que letrinhas? Antes. Do M. Tem letrinhas P. E letrinha... E B usa M. Letrinhas P. E letrinha... E B de bola usa M. B. Antes da letrinha M. Então a gente aprendeu o quê? Que antes de P e B, a gente só coloca que letra? M. M de mamãe. Então agora eu quero ver quem realmente aprendeu. Pegue uma folhinha. Ou agendinha. Ou caderninho que vocês fazem de tadinho. Lembrando que hoje tem aula de inglês, hein? Três e vinte. Hoje não tem lição, né? E lembrando que eu estou também... Três e vinte. Nessa mesma salinha de sete. Três e vinte, pai. Na salinha dez. Vamos lá. A gente escreveu, pão, pai. Primeira palavrinha. Número um. Parabéns, Matheus. Bomba. Coletinha M. Que linda essa turma. Posso começar? Miguel, você pode participar agora. Miguel, Nicole, Davi, a galerinha que está sem folha, pode continuar participando agora. Vamos lá. Qual vai ser a palavra Qual vai ser a palavrinha? Vamos começar. Qual vai ser a palavra secreta? Vocês querem qual? Essa que está nessa mão. Ou essa que está nessa mão? A mão do quadro? Essa. Ou aqui a minha mão do coração? Qual vocês preferem? Essa. A mão do lado. Essa ou a mão do coração? A mão do coração. A mão do coração. Vou começar. Deixa eu ler. Ih! Vamos lá. Vamos ver quem vai acertar. A primeira palavra é... Pombo. Deixa eu ver quem vai acertar. Já? M. Pombo. Não, é para escrever. Não, é para escrever. Pombo. Para escrever numa folha. Não, não é essa, Matheus. Tia, cadê? Pombo. 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 Vocês vão pegar uma folhinha. Ou uma folhinha. Ou que amigas que vocês fazem. Não põem agora para vocês. Ainda não está na hora de mostrar a tia. Tia, cadê? Ainda não está na hora de mostrar a tia. Tira, por favor. Pombo. Pombo. Deixa eu ver quem já escreveu. Pombo. Deixa eu ver quem é a folha. Tia, acabei. Acabou? Vou contar até 10. Não mostro agora, não, Vitória. Já a Rita vai contar até 10 para colocar. Pombo. 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 Eu vou falar duas palavrinhas. Pombo. Lembre que nós aprendemos que antes de ter e ver, só escreve o quê? Podem mostrar agora. Já. Vitória, preste atenção no que você escreveu. Nós aprendemos que antes de ter e ver, só se escreve com letrinha M de mamãe. Parabéns aqui. Gabriel, preste atenção no que você escreveu. Matheus, ok. Miguel, ok. Gabriel, ok. Gabriel, olha bem para a sua folha. Vejo que você escreveu. Tem mais uma folhinha aqui que eu não sei o que está me mostrando. Deixa eu ver. Maria Duarte. A folha é toda rasgada. Agora sim, Vitória. Guda, para de moscar. Fica direito, cara. Fica direito, que a professora está te olhando. Vamos. Miguel. Presta atenção no que você faz a palavra. Vou dar a segunda. Agora vai ter mais uma. A palavra é... Pararã. Lindo. 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 Nós aprendemos sinônimos, antônimos. Lindo. Que é bonito, é lindo. Sinônimo. Lindo. Escreve, Gabriel. É assim mesmo. A gente está aqui para aprender. Vocês acham que já a Rita sabe tudo? Não. A gente aprende. E vocês estão aprendendo hoje. Escrever palavrinhas com M e N antes de P e B. Então não precisa ficar triste. A gente tem que tentar. É até uma música. Tente outra vez. E a gente tem que tentar tudo. Então, vou contar até 10. Não mostra agora, não. Não, Gabriel. Não mostra agora, não. Vou contar até 10. Lindo. Lindo. E acabei. Ok. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Miguel, quando o charrete acabar, se der sal, você não sai, não. Você fica aí. Tá? Eu quero que ele mostre uma coisa. Ok? Ok? Ok, Miguel? Não sai não para você mostrar aquilo que a gente combinou. Tá bom? Então vamos lá. Já. Pode mostrar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, essa galera está muito esperta. Cadê Nicole? Cadê Vitória, Davi? Cadê vocês? Cadê Tadinho, que eu estou esperando? Lindo. Já vi um. Um lindo, uma letra bonita. Deixa eu ver de quem é. Que está escrevendo na folha. Já vi a de Vitória. Isso aqui está dando para ver. Eu acho que é Matheus que foi levantada. Deixa eu ver mais. É. Deixa eu ver agora de quem. Tô tentando ver. Que é minha bandeira. Oi? Deixa eu ver mais. Que é minha bandeira. Lindo. Maria Eduarda. Diga, minha bandeira. Bandeira? Não entendi. Se a bandeira não vai usar hoje? Hoje não. Ah, sim. A bandeira. Cadê a bandeira de vocês? Mostra, galera. A bandeira. É que a gente vai usar essa bandeira no dia 19. dia 19. Mas mostra quem fez. Nós vamos usar a bandeira sim. Dia 19. Mas quem já aprontou, mostra para a tia. Nossa. Que espetáculo. Maravilha. Palma para vocês. Então, essa bandeira vocês vão guardar, porque na quinta-feira vocês vão trazer novamente para a sala. Tá bom? Que quinta-feira é o dia da bandeira brasileira. Não esqueçam. Ok? Aulinha de inglês. A palavrinha lindo. Quem acertou? Quem acertou a palavrinha lindo? Parabéns. Põe as bandeiras. Para a gente terminar com as bandeirinhas. Mostrando as bandeirinhas. E lembrando, segunda-feira, segunda-feira não, quinta-feira, retornar com a bandeira. Que nós vamos comemorar o dia da bandeira do Brasil. A bandeira brasileira. Galerinha, preste atenção. Ter aula de inglês. Se comporta. Todo mundo se comportar bonitinho. Não falar ao mesmo tempo. Lembrando que a Tia Rita está por aqui. Vendo vocês. Aí eu fico feliz de ver vocês participando. Da aula de inglês da Tia Tati. Ela traz sempre novidade para vocês. Um beijão para todo mundo. Aproveita o pé no banheiro, beber água. Que já, já vocês tomem de volta. 3h20min a aula de inglês. Beijo! Tchau, tia! Tchau! 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 Tchau, Maria do Arca Tchau, Nicole Deixa a Rita me encerrar aqui Tchau, Nicole Tchau, Tia Tchau, meu amor, até daqui a pouco, tá bom? Tchau Na aula de inglês, tchau, tchau Oi, Tia Lorena Beijo Tchau, Tia Rita